Esse vídeo é um oferecimento da JR Games. Tudo o que você precisa em controles, jogos e acessórios você encontra aqui na JR Games. Amplo espaço, variedade ilimitada e os melhores preços do mercado estão à sua espera. Ah, e já sabe né, inscrito do canal Soltech tem brindes e preços ainda mais exclusivos. Então corre, passe agora na JR Games e confira as melhores ofertas. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Soltech e Linhares, que eu vos falei, é um prazer imenso tê-los aqui. Galera, dando continuidade a nossa saga de vídeos de Shadow of the Tomb Raider, do modo que é a obsessão fatal, modo very hard do jogo, ok? A gente vai dar uma atençãozinha agora às habilidades da Lara, tá? Nós vamos comprar, deixa eu ver aqui galera, nós temos que saber exatamente com o que a gente vai gastar aqui, tá? Olha só, nós vamos comprar, aliás, nós vamos gastar pontos de habilidade aqui no Refeição da Coruja, tá? Porque aí a gente vai começar a coletar insetos, tá? Isso é bom, vai ajudar no final do game, ok? Fora isso, nós vamos também, deixa eu ver aqui, cara, golpe da serpente, ok? Nós vamos comprar o golpe da serpente, vamos comprar também fúria da serpente, ok? Beleza, vamos ver, temos dois pontos ainda. Ah, vamos comprar a respiração do jacaré, tendo em vista que agora nós vamos começar a ter um pouco mais de exploração subaquática, ok? Beleza. Lembrando mais uma vez, galera, que a gente está fazendo essa saga aqui em ritmo de speedrun, tá? Então, a gente está focando apenas na campanha principal, nada de sidequests, nada de exploração por aqui, ok? É apenas nas missões principais do game, tá? Lembrando mais uma vez, se você não for inscrito aqui no canal Soltech, já se inscreve aí, ativa o sininho para receber todas as novas notificações do canal. Lembrando também que você já pode estar deixando o like aqui nesse vídeo, tá? Compartilha com outros amigos ou em outros grupos da galerinha que está buscando aí platinar o jogo ou humilhar o jogo aí, dependendo da plataforma, tá? Ou então aquela galera que quer apenas um modo de jogo mais difícil, Shadow of the Tomb Raider também atende esse público, beleza? Bom, pessoal, aqui tem uma águia, tá? Então, nós vamos abater essa águia, tendo em vista que ela concede aí quase 100 pontos de experiência, tá? Façam aí conforme eu vou fazendo, beleza? Olha só, 85 pontos de experiência. É interessante que a gente faça isso, já que estamos de passagem aqui, tá? A gente vai fazer. Lembrando sempre que possível, tá? Talvez não seja o caso aqui, mas sempre que possível eu vou estar pulando as sidequests aqui para a gente deixar o vídeo ainda mais dinâmico. E aí, parece bem maior do lado de fora. O que foi que você fez? Eastshell e Shaqshell, a gênia se unem. O que foi? Laura! O que? Debbie disse pra não quebrar nada. Eu não tô quebrando. Eu tô restaurando o original. Alguém tava tentando esconder isso. As gêmeas se unem antes de trilhar o caminho dos vivos. Mexeram nisso. Como naquela coisa no México. Isso deve levar ao templo da vida. Vai, eu vou ficar aqui. Ver o que mais eu acho. Certo. Bom, galera. Não dá pra pular, tá? Então, como vocês podem ver aí, se vocês estiverem jogando nessa parte, eu tô tentando aqui pular, ó. Mas não tá dando, tá? Então, nesses trechos aqui, paciência. Eu não quis editar os vídeos anteriores, tá? Eu poderia muito bem editar no programa de edição, tá? Porém, ia ficar fragmentado ali, ó. Tendo em vista que o tempo de jogo tá rolando ali no rodapé, tá? Então, eu achei que iria ficar muito fragmentado. E resolvi deixar rolar mesmo as cutscenes mais longas, beleza? Você pode avançar aí no seu celular ou no seu tablet, enfim. Você pode estar avançando um pouco mais à frente, tá? Todas as cutscenes que você não quiser ver, beleza? Eu resolvi deixar. Explosivos. Bom, um pouco mais a frente, nós vamos ter aqui um confronto, tá galera? Então nós vamos tentar abater os inimigos de forma furtiva, tá? Se não der, aí a gente vai pro tudo ou nada, beleza? Mas lembrando que todo cuidado é pouco nesse modo de jogo aqui. Dois ou três disparos já levam você pro saco, tá? Então, muito cuidado aí. Lembrando que um dos fatores que mais nos desfavorece aqui são os checkpoints. Uma vez que você morre, aí você volta pra última fogueira ou pro último save automático do jogo. Vamos tentar pegar o que tá lá do outro lado, ó. Vamos ver se ele se afasta lá do companheiro dele. Muita calma. Beleza, acho que vai dar certo aqui. Perfeito. Nossa, cara, eles viram. Ideal que vocês joguem sempre de headset, tá? Pra vocês ouvirem aí quando os inimigos perceberem você no ambiente. Eles vão alarmar, tá? E você vai ficar sabendo mais ou menos o que fazer nessas horas, tá? Nós vamos permanecer um pouco submersos aqui, aproveitando pra fazer uma exploração. E tentando ver... Olha só, eles estão ali. Vamos nos afastar aqui, tá? Submerge novamente. Uma vez que a gente submerge, eles acabam nos perdendo de vista. Não seria legal a gente morrer aqui, tá, gente? Olha só, tem um de costas aqui, ó. Lembrando que esse vídeo e todos os vídeos de Shadow of the Tomb Raider, galera, são um oferecimento da JR Games, tá? Nosso parceiro JR Games, com quatro lojas aqui em Fortaleza, tá? Link na descrição. Conseguimos aqui também. Bom, se eu não me engano, restam um ou dois, tá? Vamos ver lá no final. Opa, tem mais alguma coisa aqui. Vamos pegar essa plantinha aqui. Salientando mais uma vez que a nossa exploração, ela se limita apenas aos locais que a gente tá passando, tá, gente? Então, nada de desviar muito da rota. Obviamente que você pode ter essa liberdade. Eu até recomendo que você tenha essa liberdade pra você poder se sentir um pouco mais confiante pra ir pros confrontos, tá? No caso aqui dos vídeos, pra não ficar muito tedioso, ou perrei aqui, pra não ficar muito entediante, tá? Ou tediante, não sei. Pra não ficar muito tediante aí, entediante, a gente acaba focando mesmo só na campanha principal, pegando aí o mínimo de recursos possíveis e eu acredito que dá, sim, pra gente zerar numa boa esse modo obsessão fatal. Sempre que a gente chega num local assim que a gente tem que passar, aí sim a gente explora, faz aí uma limpa no que der pra fazer, tá? Mas sem muita enrolação também. Olha só, galera, nós temos, salvo engano, nós temos uma fogueira aqui, é, é isso mesmo. Vamos acender essa fogueira, tá? E assim a gente garante um checkpoint caso a gente morra um pouco mais à frente, a gente já retorna dali, beleza? Vamos esperar a Lara falar aqui no rádio, pra que seja possível ativar a fogueira, beleza? Agora sim. Lembrando que nesse modo de jogo, as fogueiras elas exigem recursos, tá gente? Então são três unidades de madeira que você gasta toda vida que você tem que ativar uma fogueira, tá? Lembrando que as fogueiras também servem como checkpoint e é interessante que a gente sempre faça, tá? Nunca deixe passar uma fogueira aí, só por garantia. Vamos coletando aqui mais alguns recursos, tá? Enquanto isso nós vamos ganhando experiência. Lembrando também que nós iremos gastar pontos de experiência apenas com o fundamental, tá galera? Ok, muito cuidado aqui, tá gente? Olha só. Nossa, mano, já fomos descobertos, cara. Não queria que fosse agora, velho. Nossa. Beleza, beleza. Quando dessa situação aqui, gente... Nossa, mano, quase. Pera aí, gente. Pera aí, um pouquinho de concentração agora. Ok. Tem mais um lá no final. Beleza. Olha só. Quando dessa situação aqui, não fiquem tão nervosos, tá? Procurem se abrigar. Fiquem de olho também na vida. Se vocês ficarem com aquela tela já preto e branco, tá? Significa que vocês estão realmente por um tiro, tá? Então, procurem se curar e se abrigar. E aí sim vocês bolam uma estratégia para sobreviver, beleza? Então, nada de ficar muito nervoso aí. Nós vamos pegar essa garrafa aqui, galera. Olha só. Lá na frente vão ter dois ou três inimigos, tá? Vamos tentar acertá-los com Cocktail Molotov. Pelo menos dois, tá? Eu acho que dois a gente consegue. Olha só. Então, vão se reunir ali. Tá? Enquanto isso, vem outro para cá, um pouco mais à direita. Olha só. Já está aqui. Joga lá, ó. Já surpreende esse inimigo aqui pelas costas. Ok. Sempre vai dar certo isso aqui, tá? Nossa, mano. Ficou um vivo lá, cara. Pensei que a gente tinha derrubado dois para o Cocktail Molotov, mas não. Foi só um. Mas tudo bem, ó. Resta mais um. Deixa eu ver se tem só mais um ou era um... É. Pronto. É isso, galera. Eram quatro inimigos no total. Lembrando que nós não estamos com a habilidade de... Como é que a gente pode chamar? De saquear os inimigos automaticamente, tá? Enquanto a gente mata eles em Stealth. E lembre-se sempre de saquear o inimigo manualmente, tá? Então, sempre você vai pegar recursos ali. Isso é interessante. Querendo ou não, é uma forma bem limitada de se explorar, de se obter recursos. Deve um massacre aqui. O que aconteceu? Tchau. 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 Beleza. Bom, galera. Nós vamos chegar agora num puzzle, tá? Que eu, pelo menos eu, a primeira vez que eu cheguei aqui, mano, eu me embananei todo. Eu tive que olhar vídeo, tá, galera? Então, eu confesso a vocês que eu não entendi esse puzzle. Só que aqui a gente vai fazer de forma bastante fluida, tá? Uma vez que eu já dominei aqui o que tem que fazer. Mas, só compartilhando mesmo a experiência. A primeira vez que eu cheguei aqui foi tenso, mano. Eu não entendi. Eu não entendi esses caracteres aqui, esses algoritmos aqui. Enfim, eu fiquei voando. Eu tive que realmente recorrer ao YouTube pra poder passar daqui, tá, gente? Muito calma agora. Fiquei tranquilos aí que, em relação aos puzzles, todos os puzzles nós vamos fazer aí de forma rápida, tá? Direta mesmo. Eu treinei um pouco pra isso. Então, eu quis realmente passar essa experiência de um vídeo bem fluido pra vocês, tá? É só seguir aí o que tá no vídeo que não vão ter muito problema. Desse lado, tá, gente? Sempre vai ser esse caractere aqui, sempre, tá? O que difere realmente é do lado de cá. Outra porta? Deve ter mais coisa por trás disso. Ei, Jonah, algum progresso? Ei, uma data completa e uma representação de Shaqshell. Tem duas datas aqui, e e-shell. Acho que vi a data à esquerda em algum lugar. Tá, Jonah, qual é o número final de Shaqshell? Uma linha inclinada com dois pontos em cima. Sete, eu acho. Obrigada. Opa, tem um mural ali embaixo. Vamos pegar essa experiência aqui. Aqui vai rolar uma cutscene que nós vamos cortar, tá? Cuidado, tá, gente? Sempre fiquem atentos aqui às piranhas. Um pouco mais à frente vai ficar um pouco mais tenso. Aqui embaixo, ó, nós vamos ter uma espécie de urna, tá? Vamos pegar alguns suprimentos aqui. Tá, muito cuidado, olha só. Elas ficam ali fazendo a ronda, tá? Então esperem elas se distanciarem um pouco. E sempre vão usando os arbustos aqui pra se camuflar. Façam exatamente como o vídeo, tá, gente? Se vocês puderem aí, ou se vocês quiserem e preferirem, podem explorar um pouco também. Mas retomem sempre aí o caminho que eu faço aqui no mapa do vídeo, ok? Vamos esperar eles passarem. Não vamos nos precipitar aqui. Vamos calcular mais ou menos aqui o tempo, ok? Essa é uma das partes mais tensas dessa parte aqui subaquática. Passando daqui, provavelmente a gente não terá mais problemas. Vamos recuperar mais uma vez o fôlego aqui. Vamos recuperar mais uma vez o fôlego aqui. Acabamos completando um desafio aí, mesmo sem querer. Ok, gente. Aqui é onde a gente vai ter que estrear, né? A primeira habilidade que a gente ganha aí. Se eu não me engano, olhos de águia, não lembro. Vai... Ele vai pedir pra gente fazer aí. É, garra da águia. É isso mesmo. Perfeito. Ok. Vai rolar uma animaçãozinha que a gente vai cortar, tá, galera? Assim que for possível. Beleza. Muito cuidado aqui, tá, gente? São muitos inimigos. Caso a gente seja visto logo agora, vai ficar um pouco complicado. Então vamos tentar ser um pouco mais furtivo, pelo menos agora, no começo. Deixa eu ver se a gente consegue derrubar esse inimigo aqui. Nossa, mano. Erramos. Erramos de novo. Caramba. Estamos mal de mira. Aí. Beleza. Olha só. Vamos pegar esse coquetel, jogar ali no meio dos dois, ó. Tem mais um lá, tá, galera? Mas não deu pra gente pegar. Vamos ver se a gente derruba esse aqui também. Perfeito. Pelas contas, só ficou um. Um ou dois, né? Vamos ver o que é que dá pra gente fazer agora. Vamos se curar aqui. Nossa, mano. Já tá em cima. Caramba. Tem mais um, hein? Cuidado aqui. Vamos tentar se situar meio que pelo som. Opa, já tá atrás da gente já. Perfeito. Acho... Não, mano. Ainda tem um aqui, cara. A esquerda. Olha só. Agora sim. Ok. 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 Será que vem alguém? Ah, não, mano. Eu acho que isso aqui tá... Além desse mapa aqui. Então a gente vai ter que sair dessa parte. Deixa eu ver aqui onde é. Aqui por cima. Beleza. Sempre que tem essa lama aqui, gente, é um artifício que o jogo encontra. Pra poder carregar o mapa seguinte, né? Eu acho que vocês se ligam disso. Galera, lembrando mais uma vez que todo o vídeo aqui do Shadow of the Tomb Raider do canal Soltech é um oferecimento da JR Games, nossa parceira aí, nossa loja parceira, tá? Tudo que você pensar em acessórios, consoles e games, você encontra na JR Games. Aqui em Fortaleza são quatro lojas, tá? Tem um link aqui na descrição. Ó, deu pra gente coletar bastante recursos, inclusive a gente tá cheio em vários deles, né? Beleza. A partir desse ponto, galera, a gente retorna à cidade lá de Kuaki e Aku. Então a gente vai tentar encontrar uma fogueira por aqui. Tem uma um pouco mais à frente. E vamos encerrar o vídeo nessa fogueira, beleza? Galera, espero que vocês estejam gostando aí da saga, tá? Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal Soltech se você não for inscrito. Ativa o sininho de notificações pra receber todas as novidades do canal Soltech, beleza? A gente se encontra no próximo vídeo, tá? Um forte abraço, valeu, falou e... Tchau! Tudo cheio. Não posso pegar mais nada. Tchau! Obrigado.